Em todo esse tempo que o conheço, ele só tinha um objetivo. Dizimar metade do universo. Se ele pegar todas as joias do infinito, vai poder fazer isso com um estalar de dedos. Simples assim. Qual é o nome dele? Thanos. Temos uma vantagem. Ele está vindo até nós. Temos o que o Thanos quer. Então é o que vamos usar. Vamos falar sobre esse seu plano aí. Até que ele é bom. Exceto que é uma droga. Então deixa que eu faça o plano de um jeito que vai ser bom de fato. Uau! O fim está próximo. E quando eu acabar, metade da humanidade ainda existirá. E perfeito equilíbrio. Como tudo deve ficar. Espero que se lembre de você. A propósito, eu sou o Peter. Doutor Estranho. Ah, é pra usar o nome de herói. Então eu sou o Homem-Aranha. 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 Eu sou o Homem-Aranha.